Olá, bem-vindos ao curso de licenciatura da Univesp. Essa é a aula 4 da semana 3, a aula 12 da disciplina de planejamento para o ensino de química. A ideia dessa aula, como vocês estão vendo aqui, de revisão, é a gente tentar fazer um pouco um apanhado geral do que a gente já desenvolveu ao longo dessas três semanas, para que a gente possa ter clareza de tudo aquilo que foi trabalhado e dar continuidade, porque a gente já chegou praticamente ao meio, à metade da disciplina. Então, pensando nessa revisão, ao invés de ficar repetindo todos aqueles conteúdos, a ideia aqui seria partir de alguns questionamentos, né? Ou seja, pensando agora no planejamento, para quê, por quê e como fazer. Então, na semana 1, a gente iniciou discutindo aspectos relacionados ao planejamento que, a partir de uma situação, um problema. Ou seja, de uma situação que, infelizmente, é muito recorrente, na qual, em geral, a maior parte das escolas, a gente acaba tendo uma semana de planejamento, que, na verdade, é uma meia semana de planejamento. Em dois dias, dois dias e meio, os professores se reúnem para fazer o planejamento, que é o planejamento do ano. Algumas vezes, aquele projeto político-pedagógico daquela instituição já foi feito em anos anteriores, ele não é revisado, e os professores acabam realizando o seu projeto de ensino, o projeto da disciplina ou o planejamento das aulas dele, sem levar em consideração um projeto político-pedagógico. E aí, aquela prática passa, muitas vezes, sendo desarticulada. Então, não é de causar um estranhamento, quando, às vezes, o professor quer sair para fazer um estudo do meio, quer sair para fazer uma visita e não tem um apoio da gestão. Ou mesmo, quando ele está tentando usar uma infraestrutura da escola que não disponibiliza. Às vezes, ela tem apenas uma sala que é improvisada como um laboratório. Às vezes, ela tem apenas uma sala que é improvisada como sala de projeção de vídeo. E há uma disputa entre os professores para quem usa e quem não usa. Às vezes, ocorre um excesso de utilização da mesma estratégia. O único professor de uma disciplina quer que todas as aulas dele ocorram na sala de vídeo. Ou seja, se, de fato, esse planejamento tivesse levado em consideração qual é o projeto político-pedagógico daquela escola, ou seja, qual é a proposta de ensino que aquela instituição, que aquela unidade escolar se propõe a oferecer para esses alunos, o planejamento da disciplina e os planos de aula desse professor, eles estariam articulados. Então, esse tipo de problema talvez não surgisse. Por quê? Porque haveria um revezamento, uma melhor organização, menos conflito durante a realização dessas atividades. Então, muitas vezes, essas dificuldades, esses problemas na gestão da escola, eles estão em muitas situações relacionadas à questão do planejamento. Ou seja, quando a gente chamou a atenção que o projeto político-pedagógico influencia diretamente o plano da disciplina, mas também o plano de aula e o plano de atividades do docente, são por essas questões e outras que estão relacionadas aos objetivos que são delineados e definidos para aquela disciplina e para aquelas aulas. Ou seja, o momento de definição de objetivos que a gente vai ter, ou seja, para quem a gente vai ensinar, ou seja, para que, quem são essas pessoas que a gente vai trabalhar, para quem ensinar aquele determinado conteúdo, ou seja, que objetivos eu vou estabelecer para a minha disciplina e esses objetivos precisam estar relacionados a qual grupo social, a qual faixa etária, a qual série, a qual ano que eu vou trabalhar aquele conteúdo. Em função desses objetivos, eu passo, então, a selecionar e organizar esses conteúdos para que eles respondam a esses objetivos específicos da minha disciplina que respondem a objetivos mais gerais do projeto político-pedagógico. Uma vez que eu já defini quais são os conteúdos, já selecionei e organizei, agora eu preciso passar para uma outra etapa que está relacionada à questão das estratégias, ou seja, de quais são os procedimentos que eu vou recorrer e quais são os recursos de ensino que eu vou utilizar para desenvolver da melhor maneira essa estratégia para trabalhar e atingir o objetivo para aquele conteúdo que eu vou trabalhar. Ou seja, aqueles objetivos, eles podem ser objetivos do domínio cognitivo, objetivos do domínio psicomotor e objetivos do domínio afetivo, que estão diretamente relacionados com conteúdos, com a tipologia de conteúdo, conteúdos conceituais, conteúdos procedimentais e conteúdos atitudinais. Quais são as melhores estratégias em função da infraestrutura e das condições que eu encontro para poder fazer esse tipo de trabalho? De novo, eu preciso levar em consideração o que eu tenho à disposição e como essas coisas estão articuladas no projeto político-pedagógico dessa escola. Bom, definido esses objetivos, selecionados esses conteúdos, pensar das estratégias e procedimentos pelos quais eu vou desenvolver ao longo das semanas com os meus alunos, eu tenho que levar em consideração quais são os recursos materiais ou recursos humanos que eu vou precisar trabalhar para desenvolver isso. E a implicação direta, respondendo lá aos objetivos, é por que eu estou fazendo isso. Ou seja, quando eu vou fazer um processo avaliativo, de que forma que eu vou obter indícios ou indicadores de que aqueles objetivos estabelecidos, eles vão ser mensurados na forma de resultados alcançados, de metas atingidas, de resultados de aprendizagem. Ou seja, a minha avaliação, no momento que eu faço lá na sala de aula, eu preciso contemplar se lá nos meus objetivos eu dei ênfase para as questões conceituais, procedimentais e afetivas. Então, não dá para pensar um processo de avaliação daquela disciplina se eu não tenho clareza do que eu vou verificar, do que eu vou avaliar. Não dá para pensar nesse processo de avaliação exclusivamente em uma prova escrita, na qual eu vou ter o predomínio da verificação dos resultados obtidos em relação às questões conceituais. Eu vou precisar também desenvolver outros instrumentos de avaliação para que eu consiga ter informações acerca dos conteúdos procedimentais e também em atitudinais, mesmo que esses últimos sejam mais difíceis de fazer essas aferições e essas averiguações. Enfim, eu preciso levar em consideração de que forma eu organizo esse ensino. Eu preciso ter uma espinha dorsal, algo que consiga organizar toda essa atividade e essa prática docente na sala de aula. E quem vai me ajudar a conduzir toda essa organização é o meu plano de aula, é o plano da unidade onde eu articulo um grupo de aulas, é a reunião do plano de unidades que vai me dar o plano de curso e a reunião do plano de cursos das diferentes disciplinas que vai também alimentar o projeto político-pedagógico da instituição. Ou seja, um tem uma relação direta de dependência e de influência no outro. Então, pensar o planejamento em algo maior é pensar o planejamento como um processo, como algo que vai acontecer ao longo do ano, ao longo da disciplina, em diferentes momentos. Então, eu preciso ter momentos de avaliação, não só da minha disciplina, mas momentos de avaliação do próprio projeto político-pedagógico para que eu possa interferir, adaptar, readequar em função dos objetivos que eu almejo. Um outro aspecto que a gente também discutiu ao longo dessas semanas em relação a outras formas de organizar e de desenvolver esse planejamento, não só privilegiando a questão disciplinar, mas também pensando em aspectos que eu posso extrapolar essas questões, quer seja numa abordagem interdisciplinar, quer seja numa abordagem transversal. Os temas transversais que a gente já discutiu nas últimas aulas e alguns deles são explícitos pelo MEC, como questão de ética, questão do trabalho, a questão de cidadania, do meio ambiente, eu posso levar para o contexto no qual eu me encontro e esses temas transversais não serem suficientes para desenvolver aquele projeto. Então, eu posso pensar em outras questões além deles. E, para pensar num aspecto, numa abordagem interdisciplinar, eu preciso ter isso contemplado no meu projeto político-pedagógico para que eu possa articular com outros professores, com outros docentes, quer seja para desenvolver os conteúdos, mas também com a equipe gestora para proporcionar outras condições para que eu desenvolva isso em outros contextos que fora da sala de aula, como visita, como estudo do meio e outras situações no entorno, envolvendo não só os alunos, mas como a comunidade escolar e também a comunidade num contexto um pouco mais amplo. Então, chamar a atenção e a importância do aspecto do planejamento é muito importante para você que está começando a sua carreira agora num processo de formação inicial. O que eu gostaria de destacar, além dessa revisão de todos esses tópicos e temas que a gente foi trabalhando ao longo dessas semanas, é que a gente tem então em mente para que a gente está fazendo um planejamento. A gente não quer mais ou exclusivamente um documento para responder uma burocracia administrativa da escola. A gente quer um documento que possa nos nortear, ajudar-nos a organizar as atividades em sala de aula. Uma outra pergunta é por que então fazer esse planejamento? Para que eu consiga, a partir do planejamento, estabelecer com clareza quais os objetivos, ou seja, quais são as condições que esses alunos se encontram e quais são as condições que eu almejo que eles alcancem. Então, a diferença de onde está para onde chega, ela é fundamental. Eu preciso ter essa clareza nesse processo de planejamento. E como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através das reuniões pedagógicas, da reunião de planejamento, mas rompendo com essa prática de meramente preencher formulários ou planilhas para ficar arquivado no setor administrativo. Eu quero que esse planejamento, ele seja algo compartilhado em alguns momentos com outros colegas, com os funcionários da equipe, a gestora da escola, com a comunidade, com os alunos, no momento que eu faço um planejamento do processo, do projeto político-pedagógico que eu vou desenvolver nessa instituição. Mas eu também quero que, no momento que eu vou fazer meu planejamento e tentar articular com outros professores, que eles compartilhem nesse momento para que esses objetivos delineados ou elaborados naquela etapa de conceituação e de concepção do planejamento possam ser, de fato, atingidos e obtidos com êxito dentro de um processo de qualidade. Ou seja, não dá para pensar o planejamento apenas como uma etapa a ser cumprida. Eu preciso pensar o planejamento como um processo que vai do início das minhas atividades até o fim do ano letivo. Na verdade, antes das minhas atividades. Se lembra que eu preciso ter um marco referencial no qual vai me balizar, vai me dar um direcionamento das atividades que eu estou fazendo. Então, levar em consideração para quê, por quê e como fazer isso é essencial para que a ideia do planejamento passe de ser, ou extrapole, de ser apenas uma ideia, mas que possa ser um instrumento efetivamente que me ajude na obtenção dos meus resultados, que eu consiga desenvolver um projeto ou um projeto de ensino de qualidade para que eu possa, a partir do planejamento, proporcionar para esse aluno possibilidades, situações, para que ele rompa a situação na qual ele se encontra e ele consiga transformar a situação com mudança social e com mudança que ele perceba que vale a pena investir nesses aspectos educacionais. Então, a sugestão agora, tentando concluir um pouco essa última aula dessa semana, é que vocês entrem no ambiente virtual de aprendizagem, revejam as aulas, resolvam as atividades do portfólio, as atividades extras, consultem os materiais obrigatórios e os materiais adicionais que são colocados à disposição para vocês e também, efetivamente, que participem dos espaços de perguntas e respostas da disciplina. Se a gente não conseguir ter essa interação, dificilmente a gente consegue fazer alguma mudança no planejamento para essa disciplina, bem como do projeto do próprio curso. Ou seja, tudo isso que a gente está discutindo, que influencia diretamente a sua atuação profissional, pensando já como um professor em formação inicial, ela também vai influenciar no desenvolver dessa disciplina. Ou seja, quanto mais a gente tiver um feedback, os resultados da avaliação que vocês têm, a gente consegue aperfeiçoar e alterar um pouco o que estava sendo planejado. Obviamente que a gente não tem como fazer mudanças muito bruscas, a gente não tem como fazer mudanças muito bruscas que a gente não respeite a legislação vigente. Então, dentro da medida do possível, a gente vai desenvolver as atividades em função dos feedbacks, do retorno que vocês dão, não só pelos instrumentos de avaliação de portfólio, de prova e tudo mais, mas principalmente pelas interações que a gente pode desenvolver no espaço de perguntas e respostas para cada uma das disciplinas. De modo que a gente possa aperfeiçoar o nosso projeto político-pedagógico e consiga fornecer ou proporcionar uma formação de melhor qualidade para esse profissional que daqui a algum tempo também se torna um professor que efetivamente vai estar do outro lado, contribuindo para que a gente possa ter um processo mais efetivo. Então, nesse sentido, a partir da semana que vem, a gente vai começar a fazer uma discussão um pouco mais detalhada em relação à questão da sequência das atividades. A gente já veio desde um aspecto macro do projeto político-pedagógico, passou pelo planejamento do plano da disciplina, do plano da unidade, do plano de aula e agora dentro do plano de aula a gente pode falar um pouco mais especificamente da prática, de como a gente pode organizar e escolher cada um desses itens que vão compor o roteiro que a gente usa para desenvolver as atividades na sala de aula. Então, bons estudos e nos vemos na próxima semana. Tchau. 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 Tchau.